...combrou livre, representa para a gente praticamente uma temporada em um ataque pelo lado direito do campo, o mesmo posicionamento que o Lucas, mas ele faz a função tática bem, então a gente está trabalhando com duas linhas de quatro, deixando o ganso um pouco mais livre. Vou bater com essa formação aí até o jogo do dia 19 do Campeonato Paulista, mas eu vou mexer o mínimo possível nessa estrutura que vocês viram treinando. Vou bater com essa formação aí até o jogo do dia 19 do Campeonato Paulista, mas eu vou mexer o mínimo possível nessa estrutura que vocês viram treinando. Os brasileiros também que teve essa fase de preparação e conseguiu passar, por exemplo, na temporada passada o Flamengo com o Potosi, se não me engano, teve esse tempo de preparação jogando na altitude também. Então eu prefiro ir por esse caminho vitorioso, como a gente sempre trabalhou no São Paulo.